Música Durante o primeiro acampamento literário e cultural aqui de Itapes, muitos autores participaram, um deles é a Leonora. Leonora, bem-vinda à Itapes, bem-vinda à Lagoa TV. O que tu achou do público de Itapes e principalmente desse evento? Obrigada. Ah, esse ano foi maravilhoso. Eu já tinha vindo à Itapes ano passado, a convite da Débora, eu apresentei uma história para eles, a Luzia, a Gatinha Pretinha. E aí nós fomos lá na escola Marta e todas as escolas, as outras unidades foram lá. Agora que a Débora está trabalhando na prefeitura, né, como secretária, ela idealizou tudo isso aqui e eu estou encantada. É mágico. As crianças vêm à praça, escutam histórias, as professoras trazem com todo carinho, com todo amor e eu vejo o encantamento nos olhos das crianças. São crianças que estão tendo um privilégio. São poucos os municípios que investem assim tão bem o dinheiro público, investem na semente, investem no futuro, no que eles podem vir a ser. Porque quando a gente consegue transformar a infância da criança num lugar gostoso, num lugar prazeroso, com histórias, com fantasia, a gente tem certeza que esse adulto, que esse cidadão vai amar a sua cidade, vai amar a sua praça, porque aqui vai ter recordações afetivas, recordações afetivas literárias. Essas histórias são maravilhosas, eu estou encantada de estar aqui hoje. Eonora, quando é que tu começou a escrever teus livros, como é que tu começou a contação de histórias, como é que foi esse desenvolvimento com as crianças? Eu conto histórias já faz 26 anos e eu contava em escolas onde eu trabalhava. Depois eu abri uma livraria lá na cidade onde eu moro, uruguaiana, era uma livraria especializada em literatura infantil. e uma editora de Porto Alegre, um representante, me viu contando histórias e me convidou pra fazer um circuito durante todo o estado. Então isso me abriu muitas portas, né? Eu conheci muitas cidades, muitas escolas, muitas pessoas queridas. E de tanto ler histórias, as minhas começaram a brotar, né? Então eu comecei a criar, escrevi músicas, escrevi histórias. A Luzia, por exemplo, é uma história que tem 10 canções, né? Que vem junto e com a história narrada, vem junto num CD. Quantos livros você escreveu? Eu já escrevi vários, mas publicados eu tenho três. Esse ano vão sair mais dois. E esse ano eu trouxe pra TAPES a história, uma colcha pra cobrir o mundo, que é essa aqui que tá um pedacinho do cenário. Pois é, eu quero até te pedir pra tu apresentar a Ana, né? A Ana que é a personagem principal dessa história. A Ana é essa bonequinha amorosa aqui. Vocês podem ver que os traços dela, ela vem de outro país, ela vem do Chile, né? Tanto é que a bolsinha que ela leva, os brinquedos, também é de lá. Tem uma lhama, tem uma árvore, uns frutos. Isso é legal porque as crianças conhecem também outra cultura, né? E nesse momento da história, a gente vê os traços que nós carregamos, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. É igual a do meu amigo que tá do lado, né? Às vezes não. Às vezes a gente vai procurando, vê as descendências, fala sobre isso também. Mas é um livro que fala de uma relação afetiva muito importante, que é a da avó com a sua neta. É um amor que eu tentei passar porque esse livro é dedicado pra minha avó, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, minha avó Marieta. Um beijão pra ela. Eleonora, tu sempre busca inspiração na família pra contar uma história pra criança? Contar história pra criança é diferente de contar história pra adulto, ou escrever livro pra adulto? Sim, muito. Os livros pra adulto são profundos. Os livros para as crianças também, mas eles têm uma inocência. uma leveza, uma pureza, né? Que as crianças gostam ou não gostam. A criança é muito sincera. Então, quando a gente vai escrever pra uma criança, tu tem que tentar entrar nessa linha, assim, da imaginação, colocar bastante fantasia, colocar bastante diálogos, né? Na hora que a gente vai contar, a gente faz as vozes. Isso aí encanta também. Bom, e a gente pode ver um pedacinho, então, da história da Ana com a avó dela? Pode, pode sim. Então, vamos acompanhar. A história é assim, ó. Eu começo contando que a Ana, ela veio pra essa cidade, por exemplo, agora, ela tá em TAPS, e ela convida todo mundo pra brincar, né? Então, a gente anda de bicicleta, ela pega também, mostra os brinquedos dela, que ela traz nessa sacolinha. Tem uns brinquedos que são bem diferentes. Esse aqui, por exemplo, as crianças não sabem o que que é, eu também não sei. É um brinquedo que vai saindo, uma coisa misteriosa. Ele é meio tímido. Tem outros brinquedos aqui, tem corda de pular, tem a... Ah, esse aqui é outro brinquedinho também, que é o palhacinho Soneca, que no meio da piada ele dorme, nunca consegue contar a tal da piada dele. Dá pra gente ouvir um pedacinho de uma piada do Soneca? Oi, Soneca! Quer contar pra gente uma piadinha? Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou contar pra vocês uma piada que... É muito engraçada. Só de lembrar dela, já tô dando risada. É assim, ó. Era um cachorro que ele entrou no bar e daí quando ele se encontrou... Opa, só um pouquinho, pessoal, desculpa. Soneca? Soneca? Ah, que foi? Que foi? Soneca, tu dormiu no meio da piada. Não, não dormi, não! Soneca, tu dormiu no meio da piada. Tá, agora eu vou contar, agora eu vou contar como é que é a piada. É assim, ó. Era um cachorro, sabe, pessoal? E aí, quando ele entrou no bar, ele... Não adianta, gente. Ele sempre dorme na hora de contar o final da piada. Então, essa parte é uma das que as crianças mais gostam, né? Que justamente é o dormir. Mas a avó da Ana, como costureira, ela fez bonecos de pano e fez também uma bola pra Ana. Mas quando ela levou a bola pra brincar com os amigos, os amigos... Teve um amigo que diz assim, Ê, tu é guria? Gurias não jogam bola? Só menino que joga bola. E a Ana prova que não, porque ela sabe jogar vôlei, ela sabe jogar basquete, ela sabe jogar futebol, porque meninas e meninas podem brincar de qualquer coisa. E aí, a gente vai levando as crianças pelo seu universo tão gostoso. Por que essa parte das brincadeiras? Eu conto pra eles também que a Ana, ela não tem celular. Então, ela não passa o dia inteiro mexendo naquelas aparelhos eletrônicos. Ela brinca. Porque quem resgata essas coisas todas pra ela é a avó. É muito importante a gente saber que são os adultos que permitem que as crianças passem o dia inteiro com esses objetos eletrônicos, né? São eles, muitas vezes, que até empurram essas coisas pras crianças ficarem quietas. A televisão. Por quê? Porque é difícil a gente dar atenção pra uma criança. E é isso que eu prezo muito, que eu falo muito, que a gente tem que acordar pra esses momentos. Que coisa boa quando faltava a luz na casa da gente, que todo mundo saía da sua televisão e ia lá pro meio da sala, acendia uma velhinha e contava histórias. Então, ontem na oficina, eu fiz um momento assim com as professoras, com essas velhinhas, e disse pra ela que elas levassem a velhinha pra casa. E quando sentisse que cada um tava no seu quarto, que baixasse o interruptor, fazendo uma brincadeira, faz de conta que acabou a luz. A gente acende uma vela na sala e fica contando histórias. Que isso é tão gostoso, né? Bom, e com essa energia muito boa da contação de história da Eleonora e também com a história da Ana, que a gente vai encerrando essa entrevista. Eleonora, muito obrigado pela tua participação aqui na Lagoa TV. E sempre que quiseres vir a TAP, sabe que tem um lugar que vai estar te esperando. Ah, que bom! Gosto muito aqui da cidade de vocês e agradeço mais uma vez o convite. Sucesso nesse evento lindo. Parabéns! E aí